As praias do Rio de Janeiro receberam ilustres visitantes ao longo dessa semana. Entre eles, aproximadamente 60 baleias jubarte que encantaram os banhistas e os pesquisadores que estavam ali. Mesmo de longe, elas chamaram a atenção. Do alto, o balé coreografado foi um show à parte. São baleias jubarte que vivem nas águas geladas do Oceano Atlântico, as que nessa época do ano costumam circular entre o Rio de Janeiro e Abrolhos, no sul da Bahia. Só na última quarta-feira, 60 foram registradas por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É onde elas vão encontrar esse ambiente propício de águas mais calmas e mais quentes para a reprodução e para o nascimento dos filhotes. O litoral do Rio deve continuar recebendo as baleias jubarte até novembro. É quando termina o período de reprodução. Segundo especialistas, os constantes registros são positivos, porque esses animais já estiveram ameaçados de extinção. Os golfinhos também marcaram presença. Mais de 50 foram vistos no mar da Orla Carioca. No arpoador, os pinguins se aproximaram dos banhistas. Com fome, um deles comeu um baiacu, peixe com veneno mortal, e não resistiu. O especialista explica que isso pode acontecer. Mas alerta, os banhistas não devem se aproximar ou alimentar esses animais. Que respeitem esse hábito desses animais e consigam apreciar isso da forma mais saudável possível. As águas cristalinas também facilitaram os registros de tartarugas e arraias. Sinal de que o mar está para peixe. E para quem mais aparecer. E para quem mais aparecer.